12 horas 4 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência, especialmente você que já é um dos usuários do cartão de adiantamento salarial, o nosso Avancar. E é com você que eu quero falar. Se você já tem o Avancar e ainda não desbloqueou, já está na hora de fazer isso, meu amigo, aliás, você está perdendo a tempo, porque com o Avancar você tem acesso a uma série de vantagens. Por exemplo, você pode comprar na drogaria, você pode abastecer o seu carro no poço de combustível, sem nenhum problema, tudo isso, sem pagar juros. Sabe por quê? Porque a Avancar não é cartão de crédito, não é empréstimo consignado, não tem nada a ver com isso. É um cartão eletrônico de adiantamento salarial, no qual você tem a oportunidade de adiantar até 20% do seu salário. E só paga o que gasta a Marcia Lasmar. E isso, Amaral, todos os meses, todos os meses você pode adiantar 20% do seu salário, você não paga juros e você pode salvar a pele aí num aperreio. Olha só, é para isso que o Avancar está aí. Ele é exclusivo para funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas. Então você que está aí do outro lado, que é empresário, microempresário, grande empreendedor, quer ajudar um pouco mais a dar um up lá nas suas vendas, adquira uma maquininha Avancar, porque com ela você só tem a ganhar. Com a maquininha Avancar, que é muito mais barata que as outras máquinas, das outras bandeiras, você pode comprar a maquininha Avancar, adquirir a sua maquininha Avancar, vai vender com cartão Avancar no seu estabelecimento e ainda vai pagar menos. Muita vantagem, né? Avancar, com ele, você só tem a ganhar. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. São 12 horas e 6 minutos, você que está aí com a gente do outro lado, é sempre bom contar com a sua audiência. Queria falar com você, Marcelo Asmar, que gosta de salada. Eu tenho certeza que você gosta daquela salada bacana, com tomate, alface, pepino e todos os outros itens que fazem parte de uma boa salada que não está de brincadeira. A salada do amazonense está mais cara. Exatamente por quê, Marcelo Asmar? Exatamente porque os produtos encarecem nessa época do ano devido à chuva. E, Amaral, a gente estava passando ali na reunião de pauta, todo mundo conversando sobre justamente essa matéria que a gente vai trazer para você agora, como é difícil a gente manter uma alimentação saudável, que os fitos aí dizem que são aquela alimentação clean, que é com muita fruta, muita verdura, nada de coisa industrializada. Mas não está fácil não, viu, Amaral? Está complicado. E justamente por causa dessa situação da chuva, o que a gente vai ver agora coloca a matéria no ar. Josué ficou assustado quando viu o preço do pepino. O pepino estava comprando de dois reais, aí eu fui ali a tarde de 4,50, de 4, agora vi de 3,50. Mesmo assim está caro. Frutas e verduras que eram caras subiram ainda mais de preço. Alguns produtos como tomate, cenoura, batata e pimentão, que são importados de outras regiões do país, dobraram o preço nesse início de ano. Neida sentiu no bolso... Infelizmente tem o que levar, porque é a demanda lá da pastelaria, onde a gente trabalha. Infelizmente tem que levar 4 quilos todos os dias. O tomate é o grande vilão no aumento repentino das frutas e verduras aqui na capital. Até dezembro do ano passado, era possível encontrar nas feiras e supermercados a 6 reais o quilo. Agora saltou para 12, um aumento de 100%, que é sentido no bolso do consumidor. A couve, que custava um real até o ano passado, hoje é vendida a 4 reais. A cebola, que era de 2 reais o quilo, saltou para 4 reais nas feiras. Nós temos ainda um alto grau de dependência de importação desses alimentos de outras regiões. E, consequentemente, vindo de outras regiões, tem um custo de frete, de transporte, algumas vezes, no caso de folhosa, até via aérea, o que encarece fortemente o preço final desses produtos para a população. Este empresário fretou um avião e foi buscar tomate em Santa Catarina para abastecer as feiras e supermercados aqui da capital. É, porque se não for, não encontra a mercadoria, né? E a chuva está demais em toda a Bahia, em toda São Paulo. Fui acabar encontrando em Santa Catarina. E não foram só os produtos importados que subiram de preço. Os itens regionais, como o cheiro verde e pimentão, também encareceram. É, a produção de hortifruti grangeiros local do estado, né, teve impacto negativo desde o ano de 2015, em função de que tivemos em 2015 mais uma grande cheia, que atingiu duramente, principalmente as regiões de Várzea, né, e também tivemos no mesmo ano uma estiagem extremamente rigorosa, com falta de chuvas durante o segundo semestre de 2015, que também impactou na produção local de hortifruti grangeiro. Para quem mora em Manaus, a alimentação mais saudável à base de frutas e verduras tem ficado cada vez mais difícil. Difícil. Realmente é isso, Amaral, viu? Quando a gente vai para o supermercado ali fazer as compras da semana, é bem complicado para você conciliar toda essa diversidade de verdura com fruta e pagar pouco. É muito difícil. Imagina para quem ganha só aquele salário mínimo todos os meses, vai manter uma alimentação dessa saudável, hein? Uma solução seria a nossa rodovia BR319, né? Eee, BR319, seria uma opção para diminuir os custos do frete sempre tão caro. Trazer tomate de avião para Manaus realmente justifica o preço tão alto do produto, né? Mas vamos em frente. Vamos pensar que em breve isso pode ser solucionado. 12 horas e 10 minutos. Está prontinho a Márcia Lasmar para trazer uma dica bacana para você que nos assiste. Aliás, eu acho que tem até a ver com a salada que a gente falou aqui. 12 e 10, Márcia na tela. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam como o Imecap Redutor de Medidas funciona. Diga adeus para a gordura localizada. Chegou o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas e é indicado para homens e mulheres. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem destruindo as gorduras mais profundas. Viu só? Imecap Redutor de Medidas funciona mesmo. Com o Imecap Redutor de Medidas você diz adeus àqueles pneuzinhos que tanto incomodam. Está esperando o quê? Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmambem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. A moral é contigo. Obrigado, Massinha. Neste sábado tem aquela programação bem humorada aqui na tela do SBT com Fala Presidente que vai trazer para a gente agora alguns dos destaques do programa. Solta aí, diretor. E aí, meus amigos, estou agora. Estamos finalizando o programa sábado, meio dia em 30, tem Fala Presidente ao vivo aqui no SBT. E essa semana tem uma matéria muito bacana que é o Porta do Amor. O pessoal que está encalhado está me mandando pedidos e a gente vai ajudar a resolver. No ar! Qual é o enredo desse ano, você já sabe? É de roda. Vai ser punk, hein? Estou aqui. Vamos estar lá no Sambora. Eu repeti de 90. Eu não entendi o que ele falou. Essa moça aqui está procurando um namorado. Você acha que a gente vai encontrar um namorado para ela hoje aqui? Não vai demorar muito, não. Então eu vou procurar um namorado para ela. Tem que procurar. O senhor está solteiro? Não. Não, né? Se tivesse? Eu estava com ela. Estava? Na hora. Porta do Amor. Bota a vinheta aí, Bernardo. Fez a vinheta, Bernardo? Bota a vinheta aí, rapaz. E aí, Maílzo Mendes, rapaz? Grande show aqui, aniversário da Praça 14. Aniversário da Praça 14 comemorando mais um ano aí, né? É que é o Maílzo? É. Estou aqui hoje numa missão, porque eu recebi um pedido de uma telespectadora, que segue a gente nas redes sociais também, que é a Gledal, que ela está procurando um amor em 2016. Vem cá. Está procurando amor? Esse aqui, ó. O Alex está procurando um amor. Está procurando um amor, Alex? Eu estou procurando um amor. Amor? Um amor. Bom, nós vamos continuar procurando por aqui. Obrigado, sucesso. A gente se encontra na rádio. Vocês participarem conosco. Estamos juntos, rapaz. Vamos continuar procurando um amor para a Gledal. Olha só o que nós encontramos aqui na Praça 14, rapaz. O deputado federal Arthur Bisneto. E aí, está em recesso ainda lá o parlamento? Está em recesso. A confusão está acontecendo, mas por enquanto está sem plenário. Deputado Bisneto, isso aqui é a Gledal, moradora lá do Educandos. E ela está procurando um amor em 2016. Que dica que você dá para ela? A dica que eu te dou é a procura é conhecer a pessoa. É mesmo, é? Para a gente não perder o ritmo, vamos para o intervalo. 12 horas, 13 minutos, direto lá da Zona Sul, com imagens do Bloco do Fura Olho, meu amigo. O programa agora volta já já, porque a animação por lá não para. E também por aqui também não para nada não, viu? Continua. A gente volta em instantes. Obrigado pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho